É isso aí, né? Então vamos começar aí a parte de sucessão ecológica. Vamos lá, galera. É o seguinte, o que é uma sucessão? É um processo no qual temos uma substituição ordenada e gradual de eventos. Nesse caso, como se trata de uma sucessão ecológica, nós temos uma ideia de sucessão como a palavra que dá a ideia de sequência, digamos assim. Então, sucessão ecológica nada mais é que o processo que consiste na substituição ordenada e gradual de uma comunidade por outra até o estabelecimento de uma comunidade relativamente estável, chamada de comunidade clímax. Lembrando que quando nós falamos de substituição de uma comunidade por outra, não significa dizer necessariamente que aquela comunidade inicial vai desaparecer por completo. Ela, na verdade, não será tão predominante quanto a comunidade que vai surgindo. Novas comunidades vão surgindo no processo de sucessão ecológica. A sucessão ecológica tem três etapas importantes. A etapa é chamada de ecese, que é formada pelas comunidades pioneiras. A ecese tem as comunidades intermediárias, chamadas de séries, que são comunidades temporárias. E a comunidade clímax, que é aquela mais permanente, digamos assim, a comunidade na qual tem uma estabilidade maior do ecossistema. Então, o que acontece? O estágio inicial, constituído pela ecese, que é a comunidade pioneira, modifica o ambiente e ela vai gradualmente sendo substituída por comunidades temporárias, efêmeras, passageiras ou transitórias, como queiram chamar, que são as séries, até se atingir essa comunidade clímax. Na comunidade pioneira, composta por líquens e briófitas, principalmente, nós também temos cianobactérias. Imagina uma rocha nua, uma rocha que não tem, basicamente, ela não tem nenhum tipo de vida, é um ambiente estéreo, mas de repente começa a bater ali muita água, a escorrer muita água, a chover bastante naquela região. E, de repente, você tem a formação de buracos, você tem a formação de pequenas crateras ali, pequenininhas mesmo. E aí você tem a água se infiltrando e deixando aquela rocha, aquele lajedo, por exemplo, mais umedecido. E ali, aos poucos, vão se depositando esporos de bactérias, esporos de cianobactérias, que vão se desenvolvendo e gerando organismos pioneiros. Então, líquens, cianobactérias, que são organismos bacterianos, que são fotossintéticos, tem um poder elevado de fixar nitrogênio no ambiente. Os líquens, que são as associações mutualísticas entre algas e fungos. As briófitas, que são plantas de pequeno porto, que se desenvolvem também em ambientes mais úmidos, são os principais componentes da ecese, que é a comunidade pioneira. Já em se tratando de séries, vamos imaginar que nós temos os líquens, que servirão, por exemplo, os líquens da comunidade pioneira, que servirão de alimento, por exemplo, para alguns tipos de outros fungos, ou alguns tipos de insetos que se alimentam desses líquens. Quando esses fungos, quando esses insetos morrem, sofrem decomposição, vão aumentando aos poucos, gradativamente, o conteúdo de argila do solo, vão modificando a estrutura de solo. Essa estrutura de solo já fica mais propícia ao desenvolvimento de uma semente que caiu ali acidentalmente, quando uma ave sobrevoou aquela área, já mais esverdeada, já rica em lodo, em briófitas, por exemplo, em pequenas algas, em líquens, e a ave acabou, digamos, passando por aquele ambiente, sondando se ali tinha condições de alimentação, se ela poderia estabelecer um nicho naquela região, para transformar aquela região em seu hábito. Então, de repente, ela pode ter soltado ali uma certa quantidade de fezes com sementes, e essa semente encontrou, de repente, um ambiente favorável à sua germinação, germinou, aí você já tem um pequeno arbusto. Então, essas comunidades que vão surgindo temporariamente são chamadas de séries, até o momento em que tivermos aí uma vegetação altamente densa, que encerra, entre aspas, o processo de sucessão, que é o que a gente chama de comunidade clímax, a comunidade estável, digamos assim, no qual você não tem mais substituição de espécie, você tem uma estabilidade de todo aquele ecostima que acabou de passar pelo processo, pelo mecanismo de sucessão ecológica. Existem alguns tipos de sucessão ecológica, vamos discuti-los aqui. Existe, por exemplo, a sucessão autogênica, que ela é conhecida também como sucessão autogerada. E como seria esse processo de ocorrência de sucessão autogerada? Ela ocorre quando as mudanças sucessionais são determinadas, em grande parte, por interações internas. Então, eu posso ter, por exemplo, uma explosão populacional de determinados grupos que devoram parte de outros grupos, diminuindo a disponibilidade de recursos em parte, e depois outras espécies que conseguem utilizar melhor esses recursos começam a se desenvolver ocupando determinados nichos que estariam em tese vagos, digamos assim. Então, as próprias interações internas podem gerar um mecanismo de sucessão em uma área. É o que nós chamamos de sucessão autogênica ou autogerada. Tem a sucessão halogênica, halo é diferente, é uma geração do processo sucessional por meio de fatores externos, de fatores diferentes da estrutura interna. Então, ocorre quando forças externas, como, por exemplo, incêndios, tempestades, tsunamis, tremores de terra, terremotos, isso aí pode afetar ou controlar de maneira regular essas mudanças. Erupções vulcânicas também são características de promoção de sucessões halogênicas. No tocante ao ambiente, à ocorrência de ser, digamos, a primeira vez em um ambiente estéreo ou não, a sucessão pode ser primária ou secundária. A sucessão primária ocorre quando o desenvolvimento da comunidade se inicia em um ar estéreo onde não existia vida, por exemplo, nas ilhas vulcânicas. Imagina, por exemplo, uma ilha vulcânica tomada pela lava vulcânica. Essa lava vulcânica, o magma incandescente, teria matado, ou melhor, não existiria ali, não existiria nenhuma forma de vida do ambiente ar estéreo, dada a elevada temperatura da ilha vulcânica. E, de repente, com o passar do tempo, o vulcão diminui sua atividade, você tem uma diminuição da temperatura do ambiente, ocorrência de chuvas, e o processo de sucessão primária começa a ocorrer. E, basicamente, você tem, ao longo de um período, você tem aí uma floresta densa rodeando a área do vulcão. Então, seria um exemplo de sucessão primária que acontece nesse ambiente. Até porque a lava pode esterilizar, matar tudo o que há de vida nessa região. Já no caso da sucessão secundária, ela ocorre quando o desenvolvimento da comunidade se inicia em uma área anteriormente ocupada por outras comunidades bem estabelecidas. Ou seja, é a sucessão pós-desmatamento. Existe uma característica do ambiente chamada resiliência ambiental, que é a capacidade que o ambiente tem de se recompor em meio a uma degradação. uma atividade de degradação. E, muitas vezes, essa resiliência ambiental é demonstrada, é observada, é vista, vislumbrada aí no processo de sucessão secundária. Você simplesmente tem um desmatamento, uma atividade de degradação ambiental, e a floresta vai se recuperando a partir de pequenas ervas, pequenos arbustos, e depois, aos poucos, as primeiras árvores vão crescendo naquele ambiente que está passando pelo processo de sucessão. Nesse caso, como já existe a vida naquele ambiente, trata-se de uma sucessão secundária. Existe a sucessão autotrófica, que equivale à sucessão iniciada pelos organismos autotróficos em locais predominantemente inorgânicos. Por exemplo, quando eu tenho uma rocha nua, onde eu só tenho minerais ali, e, de repente, uma bactéria que, por exemplo, oxida ferro daquela rocha, ferro, minerais daquela rocha, enxofre, e ela consegue oxidar compostos de ferro, compostos de enxofre, ela consegue obter energia para gerar matéria orgânica e, aos poucos, modificar a estrutura do solo, aí nós temos uma sucessão autotrófica, porque existem bactérias que realizam um processo chamado de fotossíntese ou fotorredução. Então, nesse caso, existem organismos que são capazes de começar, iniciar o processo de sucessão, caracterizando, portanto, a sucessão autotrófica. Então, ela inicia a produção bruta referente à fotossíntese maior do que a respiração da comunidade. Ela começa a produzir tanto a matéria orgânica, muito maior, muito mais matéria orgânica do que consumo. Há uma produção acelerada e um consumo reduzido, para sustentar as comunidades em processo de sucessão. A sucessão pode ser também heterotrófica, corresponde à sucessão iniciada por organismos heterotróficos em locais predominantemente orgânicos, como, por exemplo, o solo argiloso, um solo que já tem matéria orgânica, mas aí eu posso começar ali com alguns organismos, algumas bactérias que são heterotróficas, mas que se alimentam de matéria orgânica em decomposição ali no solo. Então, eu posso ter uma sucessão começada e iniciada também por organismos heterotróficos. Nesse caso, a produção bruta é menor do que a respiração da comunidade. Então, é necessário que, nessa sucessão heterotrófica, aos poucos, as plantas comecem a se desenvolver, as algas também, bem antes das plantas, as cianobactérias, e todos aqueles organismos que vão ser a base das cadeias alimentares desses ecossistemas em processo de sucessão heterotrófica. Aqui nós temos um exemplo, em 1883, o vulcão Krakatoa, na Indonésia, ele entrou em erupção, devastando boa parte da ilha de Java, na Indonésia, que é a ilha na qual se encontra esse vulcão. Inclusive, esse ano de 2020 foi um ano no qual o vulcão também, novamente, entrou em erupção, mas não chegou a ser uma erupção tamanha quanto a de 1883. Em 1883, com a erupção do vulcão Krakatoa, o que aconteceu? Uma nuvem de fumaça, grandes quantidades de poluentes foram liberadas pela própria atividade vulcânica. Temperatura elevadíssima, muita lava, muito magma escorrendo pela ilha de Java e as pessoas tendo que abandonar a ilha às pressas. Muitos morreram. E a lava, gente, ela é tão quente de um jeito que quando ela toca na vegetação, ela mata imediatamente. Então, a ilha de Java, na Indonésia, ela foi devastada pela força, pelo furor do vulcão Krakatoa em 1883. Então, o que aconteceu? Como matou tudo, vamos imaginar essa situação aqui zero. Tempo em anos, aí de cima para baixo na seta de cor rosa, zero. Aí solo sem vegetação, solo estéreo. Aí você tem aí as plantas pioneiras, depois de 10 anos, aos poucos, você vai tendo aí plantas pioneiras surgindo. basicamente uma vegetação herbácea. Depois de 15 anos, eu tenho gramíneas e pequenos arbustos. Eu tenho uma vegetação herbácea e arbustiva. Depois, uma vegetação tipicamente arbustiva. Depois de muito tempo, uma floresta intermediária, já com um bom número de árvores. E, finalmente, uma floresta semelhante à original, depois de 100 anos. Isso aí, mais ou menos, na verdade, 1883 tem mais de 100 anos. tem 136 anos, se eu não me engano, 137 anos que o vulcão Krakatoa entrou em erupção na Indonésia. E hoje, se você visitar a Ilha de Java, você vê o quanto essa ilha na qual se encontra o vulcão Krakatoa tem uma floresta hoje densa, arborescente. Por quê? Porque o processo de sucessão ocorreu ao longo desses 137 anos, pouco mais que um século. A sucessão ecológica aqui, nessa visão, ela é interessante também porque ela se mostra em um ambiente pequeno. Então, a gente pode ter, por exemplo, aqui um lago recém-formado, uma sucessão ocorrendo em um lago recém-formado, em pequenas dunas de areia e também em uma floresta. Então, aqui nós temos as condições ambientais, elas começam a variar muito no início e elas variam um pouco no final, quando eu tenho a comunidade clímax. Então, analisando essa imagem é muito bacana. Tem uma tabela também que eu preparei para vocês muito massa explicando as características dos processos de sucessão no decorrer do processo. Então, por exemplo, da esquerda para a direita, essa, essa, como se fosse uma seta, aqui um triângulo mal desenhado, rosa, ele está mostrando, por exemplo, que no início do processo sucessional, a variabilidade das condições é alta, até porque eu vou ter espécies chamadas de séries, espécies intermediárias que variam muito. Então, as condições ambientais variam muito no final do processo de sucessão, com o estabelecimento da comunidade clímax, teremos uma menor variabilidade dessas condições ambientais. no início do processo, já mostraram aqui pela seta de cor azul, a complexidade estrutural e funcional do ecossistema é baixa, é pouco complexo, mas ele é extremamente complexo numa floresta densa caracterizada pela comunidade clímax. No início, nós temos um processo chamado de inudação, migração e excesse, que seria o quê? Formação do novo substato, ou seja, do novo solo, do aparato, o relevo daquele ambiente vai aos poucos se constituindo ali, o novo solo, a nova camada superficial, o novo substrato, implantação das espécies pioneiras. Eu tenho a nudação, que seria o solo nu, o surgimento dos primeiros organismos que chegam ali, geralmente por migração, e a composição da excesse, que é basicamente à comunidade inicial, a comunidade pioneira. Aos poucos, nós temos a concorrência e reação, a resposta do ambiente e dos organismos que estão ali chegando. A comunidade pioneira, a excesse, ela é substituída por espécies intermediárias, as séries, gerando alterações no meio ambiente e propiciando a implantação das espécies tardias. por isso que as séries são compostas pelos seres de transição, que é a transição entre a excesse, que é a comunidade pioneira, e a comunidade clímax estável, estabilizada. Por fim, a estabilização, quando o ambiente atinge a comunidade clímax, onde o ecostema atinge seu equilíbrio. Vale lembrar, gente, que essa ideia de equilíbrio ecológico é um equilíbrio teorizado. De fato, o ecostema é tão dinâmico que nós não temos necessariamente todo esse equilíbrio como se prega. Beleza? Aqui, algumas características dos eventos ao longo da sucessão. A composição em espécies, ela muda rapidamente no início, que as espécies vão sendo, o ambiente vai sendo composto por espécies diferentes que vão aparecendo e posteriormente saem do processo de sucessão. Muitas vezes são substituídas. Então, muda rapidamente no início, mas depois acabam mudando mais lentamente. O tamanho dos indivíduos tende a aumentar. A gente observou, por exemplo, o tamanho da vegetação. As árvores começam, elas tendem a surgir e vão e, logicamente, a árvore é muito maior que ervas ou arbustos. Então, o tamanho dos indivíduos tende a aumentar, principalmente porque onde eu tenho pequenos organismos, eu posso tê-los como presas para predadores maiores. a diversidade de espécies aumenta, atingindo o máximo na comunidade de clímax. A biomassa total, a produção de matéria orgânica no ecossistema aumenta. A produtividade primária bruta, o que é produtividade primária? Ela se refere à quantidade de biomassa produzida pelos organismos autotróficos, pelos organismos produtores, a base das cadeias alimentares. Então, a produtividade primária bruta aumenta no início, mas depois ela estabiliza, chegando naquela relação de fotossíntese igualando a respiração, que a gente fala já. A respiração da comunidade, ou seja, o consumo de matéria orgânica para a realização de obtenção de energia por meio da respiração aeróbica, nesse caso, a respiração aumenta. E a razão fotossíntese e respiração, no início, a fotossíntese é bem maior que o processo de respiração, até porque eu preciso de muita biomassa, muita matéria orgânica para a planta crescer, então ela precisa produzir mais do que consumir. Aí depois se igualam, fotossíntese iguala a respiração, que é por isso que o pessoal fala em equilíbrio ecológico, mas não é bem assim, na verdade é teorizado esse equilíbrio, você tem ali em tese o que a floresta está produzindo e ela está consumindo. Produtividade líquida, inicialmente grande, depois de diminui, igualando também na quantidade de clímax, assim como a produtividade primária, bruta, a líquida também, ela aumenta no início e depois estabiliza. Cadeias alimentares ficam mais elaboradas e a reciclagem de nutrientes aumenta, tornando-se cada vez mais rápida para devolver tais nutrientes ao solo. Então, são as características importantes dos processos de sucessão ecológica. como é que isso cai no Enem? Vamos lá. Os ecossistemas degradados por intensa atividade agrícola apresentam geralmente diminuição de sua diversidade e perda de sua estabilidade. Nesse contexto, o uso integrado de árvores aos sistemas agrícolas, que são chamados de sistemas agroflorestais, pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo sucessional e, ao mesmo tempo, uma produção escalonada e diversificada. Para quem não tem tanta ideia, gente, do que vem a ser um sistema agroflorestal, imagine a gente fazendo uma trilha lá no Parque das Dunas em meio àquela vegetação de Mata Atlântica e, de repente, você passa ali e vê um homem cultivando o quê? Um roçado de feijão, arroz, arroz não, mas feijão, milho, em meio àquelas árvores, sem derrubar as árvores. A gente sabe que na agricultura mecanizada eu tenho que derrubar árvores para ter ali os campos abertos para poder todo o maquinário, sementeira, colheideira, passar por ali o trator de esteira com o arado, passar pelo campo aberto para poder preparar o solo, para poder cultivar e aí fica muito difícil fazer isso quando eu tenho uma floresta cheia de árvores, por isso que muita gente derruba as árvores para poder fazer essa agricultura mecanizada. Mas no caso do sistema agroflorestal, você não precisa derrubar uma árvore sequer, você planta, você cultiva seu alimento perto das árvores em meio a elas ali, é diferente, então é um sistema interessante, ele pode cumprir um papel inovador ao buscar a aceleração do processo de sucessão do ecossistema e ao mesmo tempo uma produção escalonada e diversificada. Essa é uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois, letra A, substitui gradativamente as espécies cultiváveis por espécies arbóreas. Não, gente, a ideia do sistema agroflorestal é cultivar gêneros alimentícios, propor uma agricultura em que eu possa cultivar os gêneros alimentícios em meio às espécies arbóreas, e não substituir gradativamente a espécie cultivável por árvore. Não tem nada a ver essa letra A. Letra B, senão não teria mais agricultura. Nem é para você deixar de ter um, deixar de ter agricultura para ter árvore, nem deixar de ter árvore para ter agricultura, mas conciliar ambas. Essa é a ideia. Letra B, agora lógico, lógico, a gente tem que ter bom senso quando a gente está fazendo essa análise, porque a quantidade, a demanda por alimentos é tamanha que fazer somente sistemas agroflorestais, como, eu não digo que é uma técnica nova, porque muitas pessoas já faziam isso há muitos anos, há séculos, só que levaria muito mais tempo para cultivar os campos onde teriam florestas, para colher, para, digamos, escoar essa produção, daria muito mais trabalho. mas é a agricultura do futuro, que está no presente já, mas é do futuro, porque a ideia das pessoas cultivarem seu próprio alimento, ela está aos poucos voltando, está em alta, acredito que as pessoas estão investindo nessa ideia de uma alimentação mais saudável, de produção dos seus próprios, de criação dos seus próprios sistemas de produção alimentar, então é muito interessante essa discussão. é levada para as dinâmicas sociais, para uma ciência chamada permacultura, para as construções sustentáveis, então é muito interessante o desenvolvimento dessas atividades. Então, letra B, intensifica a fertilização do solo com o uso de técnicas apropriadas e biocidas, olha que nome que não tem nada a ver com a proposta, biocida, matar seres vivos, então não tem nada a ver. biocida seria um inseticida, por exemplo, um fungicida, um antifúngico, usar um fungicida no campo, então não tem nada a ver não. Letra C, promove maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica, perfeita essa abordagem da letra C, falando sobre os sistemas agroflorestais. Misturar, cultivar gêneros alimentícios em meio a uma floresta, em meio às árvores ali, você promove uma maior diversidade de vida no solo com o aumento da matéria orgânica, perfeito. Letra D, favorece a dispersão das sementes cultivadas pela fauna residente nas áreas florestais. Como é que eu vou favorecer a dispersão só pelo fato de estar fazendo, cultivando gêneros agrícolas ali numa área de floresta, não tem também muito nexo nessa letra D. A dispersão de sementes pode ser fomentada pela estrutura adaptativa de flores, de plantas, frutos mais cheirosos, frutos mais coloridos, frutos mais adocicados. Isso aí pode atrair realmente um dispersor de semente. Então, não está muito plausível nessa letra D. Item E, cria condições para o estabelecimento de espécies pioneiras com a diminuição da insolação sobre o solo. Gente, a insolação menor reduzida sobre o solo é causada pela floresta, pela própria comunidade Clímax. Então, na verdade, não tem nada a ver criar condições para o estabelecimento de espécies pioneiras uma vez já tem... Se já tem uma comunidade Clímax fazendo sombra que a árvore, a vegetação arborescente, o docel, por que ter espécie pioneira? A espécie pioneira surge no início do processo de sucessão ecológica. Por isso que o nome dela é pioneira, é SESI. Então, a alternativa correta é a letra C. Sistemas agroflorestais correspondem a uma estratégia de conciliação entre recuperação ambiental e produção agrícola, pois promove maior diversidade de vida no solo com aumento da matéria orgânica. Perfeita a letra C. Outra questão sobre sucessão ecológica, se liga aí. Surtsey é uma ilha vulcânica situada perto da costa sul da Islândia. A erupção vulcânica que lhe deu origem ocorreu na década de 1960, o que faz dela, seguramente, a ilha mais nova do Oceano Atlântico. Inclusive, eu fui lá, depois que eu vi essa questão, eu visitei essa ilha pela internet, logicamente, e vocês precisam ver que coisa linda. Eu uso muito o Google Earth. Então, as primeiras espécies que se fixaram foram musgos e líquens. Então, você está falando de espécies pioneiras, basicamente. À medida que as aves foram fixando-se na ilha, as condições do solo foram melhorando e espécies vegetais mais complexas puderam iniciar a colonização do território. Em 1988, foi observada a presença do primeiro arbusto. Então, aos poucos, dentro de 60, 28 anos, você vê o primeiro arbusto nessa ilha vulcânica, a ilha que era estéreo, praticamente. Então, o conjunto das alterações ocorridas no ambiente descrito é exemplo de sucessão ecológica. nesse pequeno texto, esse fragmento desse texto aí, gente, a gente tem uma visão clara do que é um processo de sucessão ecológica. Então, letra C, alternativa correta. Não tem nada a ver com nicho, nicho aí, o modo de vida particular de um organismo utilizar seus recursos e manter um comportamento no ambiente, eficiência ecológica, a capacidade que o ambiente tem de manter produção de recursos e usufruído dos mesmos sem grandes danos, sem grandes perdas. E radiação adaptativa é um mecanismo que a gente vê quando uma espécie, dentro de ambientes distintos e sofrendo pressões seletivas diferentes, elas passam a desenvolver, promover especiação para a geração de espécies diferentes. Letra E, resistência ambiental, capacidade que o ambiente tem de suportar as adversidades impostas pelas próprias condições do próprio ambiente. Então, a letra C é o que está mais plausível nesse contexto da sucessão ecológica. Bacana? Pessoal, deixei uma perguntinha no início, bem no início dessa aula, na verdade, um questionamento. São Patrício, a história dele é uma história fantástica lá na Irlanda. São Patrício, ele é tido como santo, padroeiro, digamos assim, além de introduzir o cristianismo na Irlanda, ele ficou conhecido como o cara que baniu todas as cobras da ilha, principalmente da Ilha Esmeralda, e aí ele perseguiu essas cobras no mar do alto de um penhasco, fazendo um jejum, jejuando por 40 dias, fazendo orações, e aí é um santo, o São Patrício, ele é um santo muito conhecido, São Patrício, na Irlanda, e aí muitas pessoas falam, tem uma lenda que diz que ele expulsou as cobras da Irlanda, e aí o que isso tem a ver com biogeografia, com biomas, com condições ambientais, tem tudo a ver, gente, na verdade, a verdade é que nunca houve cobras na Irlanda, se você olhar para esse mapinha aqui, a gente percebe que a Irlanda é um país rodeado por água, na verdade, você tem aí uma ilha, bem próxima da Inglaterra, são ilhas que se localizam na Europa, são países europeus, mas você tem aqui o mar rodeando essas estruturas, esses países, então, só que tem uma diferença, a Irlanda é mais isolada, por exemplo, do que a Inglaterra, então, nesse caso aí, além disso, não existe nenhum sinal de registro fóssil na Irlanda que demonstre a existência de cobras nessa ilha, também na Grã-Bretanha, não existiam, embora com a introdução de algumas espécies, isso tenha acontecido, algumas espécies tenham sido introduzidas de serpentes na Grã-Bretanha, na Inglaterra, naquela região, só que aí, o que aconteceu, possivelmente, durante a Idade do Gelo, a Irlanda e a Inglaterra eram frias demais naquele ambiente para habitarem, para permitirem, para acomodarem, acolherem, répteis, que são animais ectotérmicos, que em temperaturas muito baixas, eles não conseguem, eles variam tanto a temperatura do ambiente, que eles não conseguem, que fiquem incompatíveis com suas vidas. E aí, nesse caso, basicamente, acredita-se que, de acordo com os estudos de paleontologia, os estudos paleontológicos, eles mostram, por exemplo, e geológicos, obviamente, que os glaciares, em determinados períodos, eles começaram a derreter, você teve aí, basicamente, o derretimento de boa parte do gelo das glaciações, das últimas, a terra entre a Irlândia e a Inglaterra, geralmente, acredita-se que ela esteve submessa por 8.500 anos, a terra que eu digo, digamos, essa camada aqui da Irlândia e a Inglaterra, as pequenas manchas de terra, elas ficaram submersas por aproximadamente 8.500 anos, só que as terras localizadas entre a Europa, o restante da Europa e a Inglaterra, ficaram submersas apenas por 6.500 anos, então é menos tempo de gelo do que a Irlanda, a Irlanda permaneceu submersa pelo gelo muito tempo, essa camada de terra. Então, acredita-se que, nesse caso, por um pequeno braço de terra na Europa, que liga o restante da Europa à Inglaterra, nós tínhamos aí o cruzamento dessa área por várias espécies de animais, inclusive serpentes, que acabaram por migrar. mas, apesar de isso ter acontecido, alguns animais também chegaram a migrar para a Irlanda, tanto que a gente encontra javali na Irlanda, por exemplo, urso pardo, muitos animais, outras espécies de mamíferos, mas cobras não conseguiram chegar lá, e aí, o ambiente, antes do local, digamos, ser isolado pelas águas. Então, nesse caso, temos aí uma ilha sem serpentes, embora exista o quesito religioso, a lenda, digamos assim, o fomento dado pela lenda do São Patrício ter expulsado todas as cobras, todas as serpentes lá da Irlanda. Existem também outros locais que são extremamente gelados onde a gente não encontra esse tipo de réptil nesses ambientes aí. Bacana? Então, só uma curiosidadezinha para a gente, foi utilizado como organizador prévio no início da aula para a gente conduzir o raciocínio para a apresentação dos principais biomas terrestres, aquáticos brasileiros e o mecanismo da sucessão ecológica. Falando sobre biodiversidade, tivemos uma aula bem densa também sobre problemas e soluções ambientais e eu acho prudente, eu acredito que seja muito prudente a gente falar um pouco, bem rapidamente, sobre as unidades de conservação. Existe uma lei de 2000 que instituiu o chamado SNUC, S-N-U-C, SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. O que é uma unidade de conservação? É um espaço territorial caracterizado pelos seus recursos ambientais, incluindo as águas da jurisdição, com características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com o objetivo de conservação e limites definidos sobre regime especial de administração, ao qual se aplica garantias, aplicam-se garantias adequadas de proteção. E aí a gente tem dois modelos em geral, dois modelos básicos de unidade de conservação, as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. Qual a diferença, Renato? As unidades de proteção integral, elas preservam a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos recursos naturais daquela região de proteção integral, com exceção de alguns casos previstos em lei. Já no caso, e se tratando de unidades de uso sustentável, o nome já diz unidade de uso sustentável. Então, nessa unidade, existe uma tentativa de harmonizar, de tornar uma relação harmônica, uma harmonia, encontrar um equilíbrio, um meio termo entre compatibilizar a conservação com o uso sustentável de parte de seus recursos naturais. Diante disso, existe uma classificação das unidades de conservação. As unidades de proteção integral são de vários tipos, você não precisa decorar isso aqui para o ENEM não, mas é importante, pelo menos, você saber que existe isso dentro da legislação, da legislação ambiental brasileira. As unidades de proteção integral, falou em estação ecológica, a ESEC lá do Ceridó, por exemplo, estação ecológica do Ceridó, você tem uma estação ecológica com a unidade de proteção integral, não posso sair arrancando planta dali, à torta e à direita não, porque é uma unidade de proteção integral, conservação da biodiversidade. Uma reserva biológica, como, por exemplo, a reserva biológica do Atol das Rocas, você tem ali uma estrutura coralinha, onde vários organismos vivem ali, eu não posso, é tanto que lá só é permitida a visitação por pesquisadores, um parque nacional que é permitida a visitação, por quê? Porque parques nacionais são locais de beleza cênica, a gente chama isso de serviços ecossistêmicos, você oferecer lazer, beleza cênica para as pessoas, um ar mais puro, caminhar, então, todo esse lazer proposto é o que a gente chama de serviço ecossistêmico, e esse serviço ecossistêmico pode ser oferecido num parque nacional, o parque nacional, nesse caso, o parque nacional da Tijuca, visitar lá no Rio de Janeiro, é um parque que é uma unidade de proteção integral, também não posso sair devastando os recursos que tem ali não, apesar de muitos serem abertos à visitação, monumentos naturais, se eu não me engano, a parte da Chapada Diamantina, por exemplo, a unidade de proteção, você tem ali um monumento natural, refúgio da vida silvestre também, quando os indivíduos fazem aqueles safários nas savanas, ali você tem áreas de refúgio da vida silvestre, aqui no Brasil também, já as unidades de uso sustentável, elas compatibilizam o uso de parte dos recursos daquela área com a conservação da natureza, área de proteção ambiental que a gente chama de APA, aqui em Natal tem várias APAs, ZPAs também, zonas de proteção ambiental, floresta nacional, área de relevante interesse ecológico, reserva extrativista, você tem uma reserva, você pode extrair recursos dela, desde que de forma sustentável, por isso que o nome é unidade de uso sustentável, reserva da fauna, reserva RDS, reserva de desenvolvimento sustentável, eu não sei se a categorização foi modificada, mas existe ou existia uma ali perto de Macau, a chamada RDS, ponta do tubarão, que é onde os pescadores se reuniram para criar, na verdade, ali foi estabelecido como reserva, mas os pescadores em determinadas épocas do ano eles podem pescar os recursos naturais que existem ali, beneficiar aquele produto de pesca, e a RPPN, que é a reserva particular do patrimônio natural, o que é isso? Reserva particular quer dizer que é de uma pessoa, professor, na verdade, a reserva particular é uma área que pertence a um indivíduo, um civil, e essa pessoa, ela entra no sistema, caracteriza a sua área, o indivíduo tem uma granja, um sítio muito grande, uma área muito grande, e aí ele doa, doa aquela área para a conservação da natureza, ele doa, em alguns casos você não pode ter, por exemplo, herdeiros, digamos assim, porque você está doando e aquilo vai fazer parte do patrimônio da natureza, não é mais de ninguém, depois que a pessoa que doa ou morre é da natureza, é mantido pelos governos, por exemplo, a gente chama de RPPN, ou Reserva Particular do Patrimônio Natural, salvo engano, existe uma RPPN ali na Mata Estrela, em Bahia Formosa, quando uma parte ali da galera, que se eu não me engano, trabalha com cultivo de cana, alguns donos de engenho, eu não lembro bem, mas houve uma doação de uma grande área para aquele ambiente, ali é uma RPPN, uma reserva particular do patrimônio natural, beleza? Pessoal, então, isso aí está tudo disponível no site do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente, são fontes fidedignas as que a gente encontra para publicar e trabalhar em nossas aulas. Então, gente, deixo vocês aí com essa pequena reflexão, conhecer, conhecimento te ajuda a preservar bastante os recursos naturais, espero que a gente tenha contribuído bastante para o teu conhecimento nessa parte de ecologia, que é o conteúdo que é mais contemplado na prova do Enem e de muitos vestibulares também e em breve a gente está disponibilizando novas aulas com muitos outros conteúdos, com conteúdos também diferentes, já que a gente acaba de fechar essa parte de ecologia com essa parte de biomas e sucessão ecológica. Então, vamos dar continuidade com os demais conteúdos e continuar estudando, batalhando por essa vaga. Vamos correr atrás dessa vaga igual a gente corre desse corona. Beleza? Então, vamos lá e até a próxima. Um abraço e até a nossa próxima aula.